Puxa Minha Gente Puxa Minha Gente Mas mesmo assim ele insiste e não desiste Muitas vezes fica triste quando não está puxando Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Não puxa saco não tem santo que dê jeito Sabe que não é direito tudo que está aprontando Mas mesmo assim ele insiste e não desiste Muitas vezes fica triste quando não está puxando Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente Tem que puxar o saco se quiser andar pra frente Puxa Minha Gente, Puxa Minha Gente